O Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação Seclecane lançou nesta segunda-feira em Maputo a primeira versão da Constituição da República de Moçambique traduzida nas línguas Xangã e Magua. A iniciativa inédita da tradução da Constituição da República em Línguas Nacionais integra-se num programa de Seclecane sobre Democracia e Governação cujo objetivo geral é contribuir para uma maior participação dos cidadãos na vida da nação. A expectativa da organização é que um número maior de cidadãos nomeadamente mulheres e jovens nas zonas rurais tenham melhor conhecimento dos seus direitos fundamentais, liberdades e garantias, educando-se no seu exercício e no seu respeito. Legenda Adriana Zanotto